Passam este ano os 150 anos da descoberta e da publicação dos Grondissa, que são textos muito importantes dentro do pensamento marxista, sobretudo em torno dos conceitos de acumulação, de alienação, de alguns conceitos centrais que o Marx mais tarde desenvolveu uns, outros não tanto. Este congresso convoca um pouco as reflexões acerca das respostas a dar no quadro da atualidade do pensamento marxista. Nós tivemos 200 propostas de comunicação. Tivemos que selecionar umas 150, 160, distribuí-las por 48 painéis e 3 sessões plenárias. E, portanto, quer dizer, foi um congresso que se tornou bastante difícil de organizar devido à extraordinária e imprevista adesão de pessoas de todos os países. De Portugal muitos, mas do Brasil uma adesão fantástica. E temos praticamente a Europa Ocidental toda, pensadores da Europa Ocidental, vários da Inglaterra, de França, da Itália, de Espanha, portanto, da Alemanha. É um colóquio que se fez propositadamente aberto como uma grande assembleia de debater tudo o que se queira debater, sem preocupações de chegar a conclusões, mas no sentido de haver um grande debate e uma grande troca inteiramente livre de ideias, que permita fazermos um pouco o que é tomar o pulso ao que é a temperatura deste recomeço da influência, do papel que o pensamento marxista pode ter na resposta a esta situação. Música Música